Nasci em Fortaleza, sou daqui da Messejana e a primeira escolinha mesmo foi do NICLINK, né? Todo mundo que você conhece que jogou bola começou lá no NICLINK, a primeira escolinha mesmo. Desde criança a gente observou logo que ele já começou a respirar futebol cedo. Eu não quero te perder, eu não vivo sem você, eu vou brigar com quem for... Desde criança, desde criança. Hoje a gente vai começar o trabalho do João fazendo uma avaliação neuromuscular dele. Tá morto já, eu conheço a peça ali. Eu acho que ele vai cair na segunda rodada já. A primeira experiência foi lá no Maranhão, o profissional mesmo foi no Maranhão. Eu tava com o grupo, eu tinha 18 anos. Eu tinha receio que ele viajasse, queria que ele estasse aqui, né? Esperar aí um pouquinho, né? Não, você não é correr, vambora. Bora o Maranhão! Aí sim, viu? É isso aí, galera. Saindo agora pro treino da tarde, né? Segundo dia. Hoje o cansaço já me pegou um pouquinho de manhã. De manhã eu tava naquela em Aca, né? Acho que é o penúltimo treino mais pegado antes do jogo, de domingo. Manhã já deve ser uma coisa mais leve, já preparando pro jogo. E vamos pra cima, né? Cansado, cansado, dormi bastante, né? Agora de tarde. E tô zerado, tô zerado pro treino da noite. Acho que dá pra render. E vamos lá, né? Um dia, morro. Não, não, não. Um dia, um dia, um dia, um dia. Tchau, tchau, tchau. 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 Deixa o mistério, o mistério é bom. Vai, fala aí, fala aí. O tio foi uma política minha mãe colocou quando eu era criança. E aí ninguém parou de chamar e por isso ficou. Mano, por causa do que a gente joga assim. V�berta que não tinha umazeitria Batik. O que não já não fez isso quanto a gente lançou, porque aqui está chegando saindo do novo. Vai, fala, entra. Tchau, tchau, tchau. O Valdinho vai dar uma segurada, o Valdé. Tinha que ser gol, covardia isso aí. Bem demais, moleque é bom, moleque é bom. O cara chutou de calcanhar, mas você quer que seja gol? Chutou de calcanhar. Boa pra caralho, pai. Que chute, pai. Porra, moleque. Voltou a entrar, pai. Quase é treino. E aí, e aí? Quase é treino, foi não? Dias de treino. Já valeu a pena o dia de treino. Como é, como é? Fala aí, fala aí. De calcanhar, pai. Isso aqui é de ossinho. E aí, como é que ele tá nos treinos aí? Ele tá evoluindo, é diferente, né, pai. Mas ele tá bem, ele tá bem. Chegou atrasado hoje no treino. Puta que pariu. Já começou tomando multa. Chegou atrasado. Meteu o migué que era... Às 18 horas. Porra, todo mundo tava errado, só ele certo. Chegou às 18. Errado tá a bíblia. Não dá, pai. Essa fama é minha. Ele não vai me roubar essa fama aí de atraso. Chegou atrasado, vai tomar multinha. Quarenta por cento, é? Aí o tênis, o tênis. Vinte atletas. Aí o tênis. Ele é trinta e nove, ele cobra quarenta e quatro. Aí fica ruim. Vinte atletas, Nardinho, ó. Dezenove e tavam no horário. E só um errado. E ele falou que ele tava certo. Aí que eu não entendo essas coisas. Olha o tênis, ó. Filma o tênis ali, ó. Maior do que o pé dele. Meio angola polo, meio angola polo. E aí fica complicado isso aí. Mas eu acredito nele. Um garoto bom, um garoto bom. Tem futuro. Eu tô atrasado hoje aí, pô. Aí ele... Ele achou que eu treinava às dezoito horas. Eu treinava... Começou às dezessete, né? Eu digo, meu amigo, pelo amor de Deus. Ele chegou todo mundo. Eu digo que ia dar as piadas agora, meu velho. Tem que botar, né? Se vira nos trinta, garoto. O rapaz tá surpreendendo, viu? Tá acompanhando o treinamento aí. Nas oportunidades que tem entrado, está até desenvolvendo bem o jogo. Claro que tem dificuldades, porque ele não pegou nem o processo inicial de treinamento. Então, é natural que aconteça erros. Mas ele tem ido bem nos treinamentos. A dificuldade é porque existe um conjunto de ações do jogo. de marcação, o próprio movimento de ataque, o encaixe de defesa. Então, há muita dúvida. Ele não pegou totalmente esse processo desde o início. Então, existe uma dificuldade muito grande com essa situação. Mas você vê pela desenvoltura dele, tentando acompanhar o movimento dos outros jogadores. Então, isso tem surpreendido. Não tinha empresário. Era só os contatos que eu fazia. E fazia teste por minha conta mesmo. E aí, acabei sempre assim. Nunca tive empresário. Nunca tive ajuda. E aí, através de umas amizades que eu tinha, eu consegui ir pro Horizonte em 2019 fazer um teste. E aí, a gente disputou o Cearense. Ganhamos do Fortaleza, inclusive. Ganhamos de 1 a 0 do Fortaleza. E aí, a gente saiu na segunda fase. Mas, na primeira fase, que era pra manter o time na primeira divisão, que era o primeiro objetivo. A gente conseguiu manter o Horizonte na Série A do Cearense. E aí, na segunda fase, ficou por pouco pra gente classificar pro mata-mata. Mas, mesmo assim, ainda fizemos história. E o Oswaldo joga no final? Infelizmente, o Oswaldo não foi nesse dia. Eu fiquei no banco, mas o Oswaldo não jogou. A gente ganhou de 1 a 0. O Fortaleza bombardeou e tudo. Aí, o Pisca, que é o nosso centroavante, o atacante lá. Fez o gol no finalzinho, no rebote lá. E a gente ganhou de 1 a 0. Mas o Fortaleza meteu a bola na trave. Foi uma pressão monstra. Mas quem me encorajou a criar o Oswaldo Zueiro foi um jogador do Horizonte também, o Alisson. Que era o meu companheiro, que viu a resenha toda. Ele criou o Instagram. Criou o Oswaldo Zueiro aí. Imitando ele. Ele gosta da resenha. Aí, foi o Alisson que me encorajou. Que era o meu companheiro no Horizonte, na época.